Música Estamos chegando cada vez mais perto da nova geração de consoles Com a chegada do Xbox Series X e do Playstation 5 as coisas vão mudar no mundo dos games Seja pelos gráficos incríveis, seja pela velocidade absurda de carregamento Seja por novos jogos ou maneiras de jogar, seja com os games que estão chegando Ou também com as plataformas de streaming O mundo dos games vai mudar E parece que agora com a revelação oficial dos primeiros specs do Xbox Series X Agora a gente já pode confirmar cada vez mais que as coisas vão ficar bem diferentes Especialmente quando o assunto é capacidade gráfica Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu acho que vamos passar para vocês os specs, as primeiras informações oficiais De como é o Xbox Series X por dentro, o que ele é capaz E cara, porque ele é um verdadeiro monstro Já dizia a galera, o Phil Spencer, que é um monstro E realmente, esse novo Xbox Series X parece que está chegando com tudo E promete muito, graficamente falando Sim, e também promete nas funcionalidades Deu para ver que pelas informações que a gente teve hoje Que o console vai ser bem completo E muitos dos vazamentos estavam corretos Em questão dos specs e tal Então vamos passar tudo para vocês, dar a nossa opinião E tem novidades aqui, que a gente não sabia antes Exato, a gente vai passar todas as informações Tudo que foi anunciado oficialmente Mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo A se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E galera, foi ontem mesmo, dia 24 de fevereiro Que o próprio Phil Spencer, o chefão da Xbox Fez um post no website oficial de notícias da Xbox International Falando o que podemos esperar da próxima geração de games Nesse post ele explicou qual que é a meta da empresa Qual que é a meta da companhia para a próxima geração de consoles O que podemos esperar do Xbox Series X E ele já deixa bem claro Que esses vão ser os primeiros detalhes que eles vão estar compartilhando Mas que até a E3 eles pretendem trazer mais informações ainda E eles também deixam bem claro Que eles estão bem ansiosos Para basicamente revelar tudo na E3 Como já é esperado A E3 vai ser o momento em que a Microsoft vai ter tudo Jogado, provavelmente até preço Vai ter pre-order Tudo vai estar oficialmente sendo revelado e mostrado por completo na E3 Que é basicamente o grande evento que a Microsoft Que a Xbox tem todo santo ano Tanto aí naquele super teatro da Xbox gigantesco Do lado de fora do centro de Los Angeles Então podemos esperar que a E3 vai ser o grande momento E que a gente vai ter a revelação de todas as outras informações oficiais Que a gente não ouviu agora No vídeo de hoje Desse post oficial do Phil Spencer Principalmente os jogos, né? Que a gente está aguardando muito Porque o Phil Spencer falou que tem muito jogo em produção Eles compraram em muitos estúdios Tem 15 estúdios ao total E, mano, tem muito game aí que não foi anunciado ainda Principalmente de desenvolvedoras que a gente já estava aguardando ano passado, né? Tipo a desenvolvedora de Forza Horizon Que é a Playground, né? Que está fazendo um RPG Então tem muita coisa para mostrar ainda, velho Exato E nesse post são dados as primeiras informações oficiais Do que o Xbox Series X é capaz Então a gente começa aqui o post com o tema, né? Que ele será um equilíbrio superior de potência e velocidade De acordo com o Phil Spencer, o trabalho da TwinXbox É fornecer às equipes, no caso os estúdios As ferramentas para poder alcançar ambições E explorar o poder do console com a maior eficiência possível Eles deixam claro que o poder bruto é apenas uma parte da história Ou seja, eles querem trabalhar com esses estúdios Querem trabalhar com as empresas Para que todas elas consigam alcançar o potencial máximo do Xbox Eu não preciso nem dizer que isso é um aspecto primordial Quando o assunto é console, né? Se você não tiver a empresa do console trabalhando com esses estúdios Vai acabar tendo uma situação tipo Anthem Em que o jogo roda mal para uma desgraça Cinco minutos para carregar uma porra do mapa Simplesmente porque além do motor gráfico já ser ruim Ele ainda não consegue utilizar a capacidade completa do console por si só Então é interessante ver que um dos focos da Microsoft Está sendo justamente o desenvolvimento de jogos E não só poder bruto para rodar em quadros ou em imagens bonitas E ele fala justamente sobre o processador personalizado Que foi feito para o Series X Ele diz que o Series X é o console mais poderoso Já desenvolvido pela equipe de design E ele vai estar utilizando de uma arquitetura Zen 2 E RDNA 2 da AMD Ele diz que é quatro vezes o poder de processamento de um Xbox One Permitindo que os desenvolvedores tenham 12 Teraflops de desempenho de GPU Duas vezes o de um Xbox One X E oito vezes mais que o Xbox One original Então a gente pode estar esperando um salto bruto Quando o assunto é qualidade gráfica A gente pode estar esperando de fato Gráficos de nova geração Que a gente tanto cobiçava Lá no início de revelação do Xbox One original Lembra aqueles gráficos tipo de Watch Dogs Gráficos de The Division Que a gente vê aqueles trailers e ficava tipo pasmo E aí na realidade não era nada disso Talvez agora os trailers que a gente vê nos próximos jogos Sejam reais Que nem aquele do Hellblade O Hellblade 2 O trailer do Hellblade 2 era absurdo Parecia até uma Cinematic O que mais chamou atenção era a gengiva do personagem Todo detalhado né Muito realista E sim E com essas informações parece que é confirmado Realmente Aquilo lá não é Cinematic É como eles falaram É tudo in-game Então a gente pode estar esperando Tudo em engine Realmente com uma capacidade gráfica absurda Devido a todas essas informações Que eles estão passando pra gente Não é mesmo? Pois então cara É até impressionante Você pensar que A Microsoft conseguiu dobrar o número de Teraflops Era 6 no Xbox One X E agora é 12 E não é só bruto Porque tem uma tecnologia nova Então Mesmo que não fosse tão poderoso assim Que não dobrasse Fosse que nem um Xbox One X Ele já ia rodar melhor os jogos Tá ligado? Porque já é uma tecnologia nova Avança né E uma coisa também Que eu fico pensando Quando você disse aí Sobre Watch Dogs e tal Agora Será que finalmente Os games As empresas Os estúdios Vão conseguir trabalhar no game Sem ter que pensar Puta Vou ter que fazer um jogo mais Capado pro console Porque Assim A gente sabe que nos PCs Você tem ali Um hardware mais ilimitado Você consegue trabalhar melhor Hoje em dia né Já há bastante tempo na verdade Só que a indústria Ela é muito focada nos consoles Porque Muito mais jogadores Jogam em consoles Do que no PC É muito mais barato É mais Tem mais comodidade Né Então Se você parar pra pensar agora Eles não vão precisar Tipo Capar um Watch Dogs da vida Porque eles fizeram isso Pra poder deixar igual Nos consoles De como era no PC Né E aí ficou complicado Eles tem que parear tudo E agora com os consoles Tendo um poder gigantesco Vai melhorar muito Pra todo mundo né Com certeza A gente espera ver Essa qualidade gráfica Nos próximos meses Especialmente na E3 Com anúncio de Mais jogos né E mais demonstrações Da capacidade Do Series X Continuando Ele também fala sobre VRS Variable Rate Shading Essa que seria uma nova patente Dessa tecnologia Que pra você que não sabe Seria uma maneira variável De sombreamento Então De acordo com o post oficial Em vez de ter ciclos de GPU Pra cada pixel na tela Pra cada sombrazinha na tela Agora O sombreamento Dos jogos Vai ser priorizado Em efeitos individuais Seja de personagens Objetos Ambientes Basicamente agora É uma tecnologia Que permite Que o sombreamento Apareça primeiro Nas coisas mais importantes E isso vai ter um impacto Na taxa de quadros Agora Vai ser uma coisa mais alta Mais estável E isso com certeza Também pode melhorar Até a qualidade de final de imagem Já que a gente pode ter Uma sombra perfeita No seu personagem E uma sombra um pouco mais imperfeita Em uma coisa logo a frente Pode parecer uma coisa pequena Mas isso impacta muito Muito mesmo Quando o assunto É qualidade de imagem E quantos quadros Você tem na tela A gente sabe muito bem Sim, com certeza Fora isso Também é dito sobre O DirectX Ray Tracing Que agora vai estar sendo Disponibilizado nos consoles Pela primeira vez Para games em console A gente vai ter Ray Tracing Acelerado por hardware Que vai trazer É uma iluminação realista Reflexões absurdas E tudo em tempo real Então aqueles trailers Do Control Que a gente vê com Ray Tracing Coisas perfeitas Reflexos absolutamente perfeitos Os trailers Do Watch Dogs Legion Que dá para ver Cada detalhezinho Na poça d'água Agora isso vai estar chegando Não só para PC Mas também para console Então não preciso nem dizer Que isso daqui É um salto absurdo De qualidade gráfica Ainda mais com essa tecnologia Ray Tracing Que é surpreendente É absurdo a gente ver Cada detalhezinho Cada pequena iluminação Do mapa Sendo feita em tempo real Diversas vezes É com certeza algo absurdo Eu mal posso esperar Para ver Games como Watch Dogs Legion Rodando no Series X Eu tenho certeza Que vai ser um monstro De fato vai ser um monstro mesmo É o cálculo É a trajetória Dos raios de luz Em tempo real Impressionante E eu não sei você Mas eu estou muito curioso Para ver nos consoles Esse Ray Tracing Porque assim A gente tem Por padrão Já há bastante tempo Que os consoles Conseguem ter Uma otimização melhor Nos jogos Se você pegar jogos de PC Eles rodam sempre pior Porque eles fazem Um port cagado E tal Nos consoles É sempre mais redondinho E se você pegar O Ray Tracing No PC Hoje em dia Ele está muito pesado A gente Eu e o Lai A gente tem uma 2070 Super Uma RTX E a gente tem jogos Tipo o Control Se você Joga sem o Ray Tracing Roda de boa Ligou o Ray Tracing Nossa 30 FPS Então é uma coisa Bem complicada Eu estou curioso Para ver como Vai acontecer isso Nos consoles Se eles vão Deixar só um Ray Tracing Ah nesse jogo A gente vai colocar Só de iluminação Ah nesse aqui Só de sombra Ou será que vai ser tudo Eu estou muito curioso Para saber se vai rodar Direitinho assim Sem travar Sem ter tanta perda De qualidade Porque nos PCs Está bem difícil Rodar Ray Tracing Com certeza Eu também estou bem curioso Para ver como vai rodar Nos consoles Já que como você falou Ele vai estar bem mais Optimizado Vai ter toda uma questão De otimização perfeita Então vamos ver Como é que vai funcionar Eu mal posso esperar Para ver essas demos Mas não é só A questão de capacidade gráfica Eles também falam Que a imersão Tem que ser muito rápida Então o Phil Spencer Fala sobre Como eles querem Uma latência ultra baixa Para o jogo ser imersivo Então eles vão estar Trabalhando com Armazenamento em SSD De última geração Que vai estar aprimorando Os mundos dos jogos Vão ser maiores Vão ser mais dinâmicos E de acordo com A equipe do Xbox Eles vão carregar Instantaneamente Inclusive com viagens rápidas Ou seja A gente pode estar esperando Que nem a gente viu Naquela demo do Playstation 5 O mapa carregando Em menos de um segundo Fração de segundo Para o mapa inteiro carregar Isso vai mudar Muitas coisas Como a gente falou Cutscenes Ninguém aguenta Né Como se É Anthem Jogar Anthem Cutscenes Viagens rápidas As coisas vão mudar Porque os desenvolvedores Vão ter de fato Ferramentas Para poder criar mundos Que vão spawnar Em fração de segundo Isso vai mudar tudo Isso é realmente Absolutamente perfeito Para a gente Que Não tem tempo Para perder Tu pega um GTA da vida Para iniciar o jogo Para abrir o mapa inteiro É um load De um minuto Às vezes até dois minutos Então demora muito Com o SSD Vai ser mais rápido E até na questão De sei lá Você está jogando Um game ali Que tu morre muito Sei lá Um Sekiro da vida Um Dark Souls Quando você morre Mano Já tem que dar o load Instantâneo Se você morreu Já volta Tem jogo que tu morre E aí tem o load De 30, 20 segundos Até voltar Sabe Então assim Vai melhorar Para todo mundo Exato Eles também dizem Sobre o resumo rápido Que vai ser um novo recurso Que vai te permitir Sair do modo suspenso Quase que instantaneamente Sem tela de carregamento Sem nada Então isso aqui é ótimo Para a gente que Às vezes fica se entretenho Mexendo no celular Ou deixando alguma coisa de lado Para poder voltar rapidamente Para o jogo Ele também diz sobre A entrada de latência dinâmica Ou DLI Que eles estão Optimizando a latência Do player Para o console Isso já começa No novo controle O novo Xbox Wireless Controller Que vai ter um novo protocolo De comunicação Para deixar Todo esse recurso Mais rápido Os controles vão ser Mais precisos Mais responsivos E como é bom Não ter mais essa questão De lag Do controle De você apertar Um botão no controle E ele demorar um pouco Para ir para a TV Cada vez melhor A inovação também Está chegando Na HDMI Que está indo para o 2.1 Eles firmaram Uma parceria Com a HDMI E com os fabricantes De televisão Para trazer Uma experiência melhorada Desse recurso E trazer uma latência Baixíssima Então a gente pode esperar Que vai ter uma taxa De atualização variável E que o Xbox Series X Vai definir automaticamente Qual é a melhor Exibição Para a sua televisão Ah, isso é muito bom Esse daqui é perfeito É só você ligar E pronto Já vai estar configurado Para ter o mínimo de atraso Quando tu muda Por exemplo Para ver, sei lá Netflix A TV pode mudar Para o outro E aí quando tu entra no console Ele já muda de novo Para o baixo latência Para te jogar, entendeu Exato Isso é muito bom Automático é ótimo Porque as vezes tu esquece Agora, olha só Essa próxima descrição aqui É absurda De acordo com o Phil Spencer O Xbox Series X Vai ter suporte A 120 quadros por segundo Olha só Eles vão ter suporte A 120 quadros E o Series X Permite que os desenvolvedores Saiam de apenas 60 fps Para ter um realismo elevado Eu malemar vejo Conteúdo em 60 frames Já que hoje em dia A maioria do conteúdo É tudo em 30 quadros Agora imagina 124 por segundo Eu nunca vi Alguma coisa em 124 Como é que deve ser essa coisa Deve ser um absurdo Deve ser um loucura Então, a galera Que é do competitivo Gosta muito de jogar Em 144 Hz Que é o 144 fps E eu até quero um monitor Assim para jogar Jogos mais competitivos Mas para um console É uma inovação Assim, incrível Eu acho que o Playstation Também vai ter isso E eu acho que O quadro por segundo O fps Até mais importante Do que uma resolução alta Na minha opinião É gosto pessoal isso Eu prefiro, por exemplo Jogar um game Se você perguntar para mim Tu prefere jogar em 4K 30 Ou jogar em Sei lá 1080, 60 Eu provavelmente Vou dizer 1080, 60 Porque o quadro O fps Tem muita diferença Em diversos jogos Quando é um jogo de história Tals até vai Mas quando é um pouco Mais competitivo O 120 é incrível Já pensou jogar O jogo de história A 120 Aí melhor ainda Com certeza E olha só Não é só a questão De gráfico E de carregamento Que vai estar bom não De acordo com o Phil Spencer A gente vai ter O Xbox mantendo Sua questão de Retrocompatibilidade De acordo com ele Vão ser 4 gerações De jogos Que vão estar disponíveis Na reto do Series X A gente vai ter Os jogos de Xbox One 360 E também Do original Xbox O primeiro console E tudo isso Incluindo também Os títulos do Xbox Game Pass Ou seja A galera que está Utilizando o Game Pass Vai poder jogar Todos os games clássicos Com taxa de quadro maior Sem tela Sem tela de carregamento E com uma resolução Altíssima Então olha só Que maravilha A gente vê aí A Microsoft Como sempre Pensando no consumidor Quando o assunto É retro E trazendo pra gente Essa oportunidade De a gente não ter Que comprar 30 remasters Que nem a porra Do The Last of Us Que nem a porra Do Shadow Of The Colossus Que eu já estou cansado De comprar Remaster da Sony A Sony podia Bem como a gente Estava esperando Fazer uma retro Nessa porra Desse Playstation 5 Pelo amor de Deus Não tem que ter No mínimo Com 4 Tem que ter É impossível Que não tenha Eles estão falando Que vai ser a mesma Arquitetura Mas em questão Da Microsoft Já é esperado Eu acho que eles estão No caminho certo Certíssimo Vai ter uma melhoria Nos jogos Como teve Lembra no Xbox One X Quando lançou E eles fizeram Comparações De jogos do 360 Sem nenhum tipo De mudança De textura Nem nada Só jogando O jogo no X Já tinha melhorado Graficamente O jogo É impressionante Isso Os jogos Que eram Do 360 Rodando em 4K Tipo Mano Ninguém fez nada No jogo Então vai acontecer A mesma coisa Agora com o novo Console Isso é impressionante É ótimo Para todo mundo Você não tem Que pagar de novo Por um jogo Que você já pagou Você tem toda A sua biblioteca E você pode mudar Para o console Quando você quiser Porque você pode Ainda continuar Jogando no Game Pass Os games Que vão lançar Porque o Spencer Falou que nos primeiros Dois anos Vai continuar Tendo os mesmos Jogos Para ambos Os consoles Você pode Escolher onde você quer A única diferença É que vai ser O poder da máquina Ou você joga melhor Ou você joga pior Exato E isso é Perfeito Junto com o novo sistema Essa nova tecnologia Que eles estão desenvolvendo Que é O Smart Delivery Entrega inteligente Então essa tecnologia Te permite comprar Um jogo Uma vez E aí o sistema Já vai saber Se você está jogando No One No Series X No Series X E aí você vai obter A versão correta Do jogo Assumindo que Todos os exclusivos Do Xbox Game Studios Seja Halo Infinite Seja State of Decay Você só precisa Comprar Uma vez E ele já vai estar Disponível Para o Xbox Da sua escolha Então a gente pode Estar esperando Que é Como a gente falou Você compra uma vez E de novo A Microsoft Pensando No consumidor Te permite jogar No console De sua preferência Eu não preciso nem dizer Que isso daqui É super Super pro consumidor E com certeza Pode fazer a diferença Quando o assunto É qual console Comprar de nova geração E tem o Play No Air Também né Provavelmente vai rodar Também no PC Além de todas as versões Do console Você também pode jogar No PC Provavelmente Pode ter certeza Isso sem falar também Do Game Pass Que eles falaram Do Game Pass Que além de todas Essas gerações Além do Smart Deliver Também vai ter O Game Pass Que vai continuar A ter os games primários Deles Então a gente vai estar Esperando o Halo Infinite Também o Hellblade Também provavelmente Já vai ter E ele está falando Que eles estão esperando Que milhões De outros jogadores Vivenciam os novos portfólios Do Xbox Game Pass Que vão estar chegando Com a nova geração Então se você tem um Xbox Você pode jogar Todos os exclusivos Do Xbox Por 30 reais por mês Lançando no Game Pass Você não precisa pagar 250 reais num jogo Isso é incrível Pro consumidor Incrível Bem, eu só sei que No final desse artigo Aqui, né Dessa descrição Do Xbox Series X Fica bem claro Que vai ser um console Super pró-consumidor Super custo-benefício E com certeza Vai ser justamente Completo Com uma altíssima Capacidade gráfica Essa resposta Da Microsoft Para correr atrás Do prejuízo Da geração do Xbox One Para mim está perfeito E eu mal posso esperar Para ver Como que ele vai rodar Os próximos jogos Com certeza Está sendo Uma ótima opção Para quem não quer Gastar muito dinheiro E se isso se manter Com certeza Vai conquistar Muitos gamers No início Dessa nova geração Eu fico pensando Que a Microsoft Já vai começar Com o pé direito Dessa vez Porque você pega O Game Pass O cara que comprou O console Digamos que o console Seja 4 mil reais Quando chegar aqui Provavelmente Seja esse preço Você comprando ali Com 4 mil reais Do console Você ainda não precisa Nem comprar jogo Você assina o Game Pass Ali E você tem 200, 300 jogos Para jogar Inclusive os lançamentos Já no Day One É incrível Na moral É incrível Eu espero que a Sony Também faça Serviços para o consumidor Coloque a Playstation No Brasil Está precisando Para ter o serviço Aqui Que tenha também Os exclusivos Na Playstation Eu duvido Que ela faça isso Mas seria incrível Também E concorrência Vamos ver como A Sony vai Responder A tudo isso Que a Microsoft Está fazendo Porque a Microsoft Está na frente Agora Na questão de anúncios Porque a Sony Só mostrou o logo Do Playstation A gente está esperando Visual A gente está esperando Specs A gente não tem Nada do Playstation Então vamos esperar Que a Sony Nos próximos meses Saia aí Para de se esconder E mostre logo O que eles estão Planejando Com certeza A gente fica No aguardo Enquanto isso Agora que a gente Já tem todas Essas informações Oficiais Vendo diretamente Do chefe Do Xbox Phil Spencer Eu pergunto Para vocês O que vocês acharam Dessas informações Do Series X O que vocês acharam Da capacidade gráfica Dos benefícios Para o consumidor O que vocês acharam Do console em si Vocês ainda estão Curiosos Para mais informações Como é que vocês Estão em relação A expectativa Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre a nova geração De consoles Beleza Não esquece também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder Nenhuma novidade Aqui na central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu